essa rotina de de postar três vídeos por semana tá me matando todo mundo é criativo quase sempre me criticou todo mundo que está nessa sala que já me criticou a gente tá fazendo esse podcast lá em dubai é paraquedas ao mesmo tempo é verdade não vocês já me xingaram muito era para a primeira vez que a gente veio aqui eu falei que a gente faz vídeo mano compre uma porra do webcam nunca a câmera dele era humano era um pocket meio nada de um ano que não tinha como comprar ele não queria porque muito ruim e aí ele comprou de guardar de novo é nada não comprei ea usei não vou parar mesmo eu uso de vez em quando eu uso nas lives alguns vídeos específicos mas o vídeo muito roteirizado no último que você lançou que estava em alta eu vi que você usa a câmera que apareceu bonitinho lá ainda viu e o forte e aí tipo é isso tipo eu acho que vídeos muito de historinha não combina muito do webcam entendeu entendi aí eu não uso é bom é porque meus vídeos não tá aí é porque meus vídeos são bons fala aí fala aí eu vou falar a senhora a é porque meus vídeos são bons ele vai falar quem pega mais viu não vou falar isso meus vídeos são bons beleza quem pega mais isso qual o teu mensal começou a postar três vídeos por semana ele postou ele tinha postado um vídeo e tava começando a pensar não era nem gravar era pensar o próximo ele veio postou no twitter mano essa rotina de postar de gravar três vídeos por dia semana tá me matando mas eu sei que vai valer a pena no futuro pra vocês aí eu meti assim fofo ela gravou um vídeo só com o que estou cansado com o seu eu aqui postando sete vídeos por semana e o cara não disse ai mano gravi três tomora tô passando mal tá passando mal brincadeira mesmo mas tudo por vocês família tudo por vocês o cara postou uma foto de show ele mano não aguento mais e aí Tchau, tchau